Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite que vem aqui hoje do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, uma passagem muito famosa, mas que mais do que conhecermos a ela, nós precisamos vivê-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que aproveita o que ganhou? Ganhou o mundo inteiro com os próprios dons e capacitações que Deus deu, porque eu não acredito naquilo que fala assim, ah, tal coisa, a pessoa nasceu, é nato da pessoa, não, tudo é Deus quem dá. Agora, usou o que Deus deu, mas simplesmente para se entregar aos caminhos do mundo. Ele ganhou o mundo inteiro, mas não se importou em ter uma vida com Deus. Achou que todos os seus dons e talentos, ele nasceu com eles e que não lhe foram dados, mas foram, Deus é quem concede tudo. E depois perder a sua alma, o que adianta? Não adianta nada. O que adianta, sim, é ganhar a nossa alma. Então, não é ganhar o mundo, mas ganhar a alma. Para isso, nós temos que permanecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor nos dá oportunidades. Todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23, diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, o que nós temos é que aproveitar a oportunidade e se arrepender, porque o nosso tempo aqui tem tempo de validade. A gente não sabe quando será, então a gente tem que aproveitar a oportunidade. Aproveite e ganhe a sua alma, entregando a sua vida ao precioso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, meu Pai querido e amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por eu estar ganhando a minha alma e não a perdendo, porque eu estou contigo em Tua presença. Que todos aqueles que estão vendo esta reflexão, também tomem esta decisão e a mantenham e perseverem. Não desistam, porque tudo deste mundo vai passar e vai acabar. Mas a vida espiritual pós-eternidade é o que vai continuar a vida contigo. Em nome de Jesus eu orei, glória a Deus, amém. O que vai permanecer é a vida eterna. Tudo o que vai passar, a vida pós-morte, terrena, ou vai ser com Deus, na luz ou nas trevas. Então, daí a pessoa ganha o mundo inteiro. Mas do outro lado, a eternidade está na perdição. Daí ela vai ver que não aproveitou, não valeu a pena trocar o eterno para o passageiro, mas daí não vai ter mais chance de voltar. Então, a hora é agora. Aproveite esta oportunidade, amém? Esteja com o Senhor Jesus e aí sim, a gente vive com segurança e em paz. Ficamos por aqui. Tenha uma noite abençoada. O Senhor Jesus te ama. E amanhã de manhã estaremos com o nosso Devocional do Peregrino rumo ao céu. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.